Olá pessoal, meu nome é Fábio Guimarães e eu trouxe para vocês o meu último vídeo, faz por volta de 66 dias e o que aconteceu comigo foi nesse barracão, uma coisa muito misteriosa e atrás dele aqui tem uma mandioca, vamos colher? Você tem que tirar e não jogar igual você está jogando Então aí galera, esse aqui é o tanto de mandioca que me colheu apenas de um pé, vamos descascar Então vamos lá, vamos lá Galera, estava aqui no salão trabalhando e aí aconteceu um problema, uma dificuldade Eu estava nesse projeto aqui, deixa eu mudar para vocês Esse aqui, ele serve apenas para entortar arame, está vendo? Fiz essa corrente, mais esse outro aqui E o que aconteceu comigo? Deixa eu mudar de novo aqui O que aconteceu comigo? Comigo teve um aneurisma do cérebro, né? Teve uma rompção, aí começou a sair muito sangue Eu fiquei aqui das 11h30 da manhã e aí minha esposa veio tentar em contato comigo, não conseguia e veio me socorrer por volta de 6 horas Então eu fiquei dessa maneira, deixa eu voltar aqui para vocês verem Eu fiquei na convulsão, parado aqui e fui se esfregando até lá perto da casa Fiquei tudo sujo, aí veio o resgate para me salvar Galera, e para tratar um pouco para vocês o que aconteceu comigo Vou aproveitar aquela mandioca que nós escolhemos Já vou acender o fogão e cozinhar essa mandioca Galera, vamos lá Já na Santa Casa, os médicos já foram feitos alguns exames Fez assim na cabeça para ver qual era o problema E para resolver os problemas ele ia colocar um grampo Que vem por baixo, vem e sobe até aqui em cima Para fechar essa artéria que estava vazando Eles tentaram duas vezes e não conseguiram Porque tinha muito sangue, pelo tempo que eu estava, não conseguiram Aí eles falaram assim, vamos dar os medicamentos para cortar e evitar Eu fiquei 9 dias, 9 dias na UTI apagado 9 dias apagado, não existe nada na minha vida Depois eu acordei e fiquei mais 14 dias lá na Santa Casa E o que aconteceu na minha vida é que é como se fosse criança E veio até hoje, que nós estamos até hoje, que vocês estão me vendo Então os médicos estão me atendendo Vendo aqui a fisioterapia Porque esse lado, ele paralisou Não funciona direito Já estou conseguindo fazer um pouco mais do que já estava antes Está vendo? Está tudo paralisado Então graças a Deus estou acontecendo isso aí O médico vendo o coração também está me abastecendo Então graças a Deus está indo tudo bem Está praticamente tudo salvo Graças a Deus Agora vamos comer mandioca Galera, gostaria de agradecer a todos Principalmente vocês que comentaram lá nos vídeos Cadê o Fábio que sumiu todo esse tempo? Estou aqui de volta A minha esposa que me socorreu durante o lugar que eu estava Todo mundo que me conhece rezou por muito tempo Muito obrigado Já agradeço Vamos comer a mandioca? Ó, chega a estar mole Muito bom isso aqui, hein? Essa mandioca aqui costuma Começa só um pedaço para experimentar Começa só um pedaço que está quente o negócio aqui, hein? Muito boa Bem molinha Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau